E nessa edição do Agricultura BR você vai ver as paralisações por todo o país. Caminhoneiros bloqueiam rodovias federais por conta do reajuste no preço do óleo diesel. O Agricultura BR vai destacar também o que vem acontecendo com o mercado da soja após ser anunciado uma trégua entre China e Estados Unidos. E você acompanha com a gente também hoje uma entrevista com a equipe do Rali da Safra a respeito do andamento da safrinha de milho no estado do Mato Grosso. Tem o mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo? Começa agora no Agricultura BR. O final de semana foi marcado pela paralisação, o início da paralisação dos caminhoneiros que acabou sendo deflagrada nesta segunda-feira. Um movimento que ganhou os estados brasileiros e que tem já trazido forte preocupação em torno do escoamento da produção nacional. Alguns estados produtores como Paraná, Mato Grosso registram já essa paralisação. A gente vai acompanhar um pouquinho do que tem sido observado nas estradas do país agora. Você acompanha com a gente a movimentação agora no estado do Mato Grosso. O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Mato Grosso, Sindimate, manifestou apoio à paralisação convocada pela Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, CNTA, entidade que representa caminhoneiros autônomos. Em Sinop, no norte do estado, motoristas bloquearam a BR-163. A gente está tentando se mobilizar aqui em Sinop, vamos tentar mobilizar aqui no Nortão. A situação é a seguinte, há 70 dias atrás nós receberíamos de uma tonelada referência Sinop Miritituba, 65 litros de óleo diesel, que daria hoje R$ 270,00. Hoje está em torno de R$ 225,00. Então, o referencial para o transporte, nós temos que começar a balizar em litragem de óleo diesel, que se alguém vem de uma área agrícola, o balizamento é saca de soja. Se alguém vem de uma área de pecuária, o balizamento é arroba de boi. E se nós, o principal custo é óleo diesel, o nosso balizamento tem que ser óleo diesel, que se não daqui um pouco, subfrete, baixar óleo diesel, isso nós não vamos conseguir. E daqui 30 dias a gente vai estar desatualizado de novo. Então, primeiramente, que daqui um pouco vai aparecer um que vai reivindicar aí e falar que representa todo mundo. Então, a direção hoje é começar em litragem de óleo diesel. Essa paralisação aqui, isso aqui não é badé, não é nada, isso aqui é necessidade. Tanto necessidade para o cidadão que tem um caminhão, dono, autônomo, como cidadão de bem de qualquer um popular. Então, nós pedimos ajuda de todo mundo aqui, tratorista, que depende de óleo diesel. Não é só nós que temos que fazer isso aqui. Nós, numa guerra, sempre temos a linha de frente. E nós estamos sendo a linha de frente para ganhar e ganhar com esse povo. Que massacra, que judia da nossa classe, que nós só sabemos trabalhar e mais nada. E estamos vivendo a miséria, a miséria. Você não tem dinheiro para comprar um pneu, você não está tendo dinheiro para manter seu caminhão. Você faz um frete hoje de 10 mil reais, te sobra 2 mil, 2.300 reais. Você vai tirar o gasto invisível do seu caminhão, não te sobra nada, você trabalhou de graça. Você compra o caminhãozinho financiado, para 45 meses para você pagar. Quando chega na metade, quando o caminhão começa a pedir, você não consegue mais bancar seu caminhão. Então, essa é a nossa reivindicação. O movimento dos caminhoneiros não fere o direito de ir e vir do cidadão com o bloqueio da BR-163. A pista está liberada para carros de passeios. A paralisação aqui na BR-163 é pacífica. Apenas carretas não trafegam por aqui. Com aumento constante nos preços do óleo diesel, a conta não fecha. É extremamente lamentável que uma classe de trabalhadores, que são todas pessoas extremamente honestas e trabalhadoras, tenha que chegar a esse ponto de ter que parar uma rodovia, perder um dia de trabalho em protesto. Simplesmente apenas reivindicando o direito digno de trabalhar, que hoje está inviabilizado pelo alto custo operacional, num todo do transporte. Podemos falar de pneu, de pedágio, que não dá o retorno como deveria dar. Todo mundo é testemunha disso. Não precisa nem ser caminhoneiro para entender que o pedágio chega a ser uma chacota em cima da população num todo. Toda gente, toda hora, morando pessoas. Quanto ao combustível, esse é o câncer. É o câncer nosso da logística. Veja bem, para as pessoas às vezes não entendem, hoje para você abastecer um caminhão, a maioria desses caminhões que estão hoje rodando, que estão parados aqui nesse evento, a capacidade deles é de mil litros. Então, mil litros, hoje, 4,60, ou seja, 4.600 reais para você abastecer o caminhão. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a gente segue mostrando a greve dos caminhoneiros que acontece desde esse último final de semana nos estados do Brasil. No estado do Rio Grande do Sul, a repórter Annelise Nicolodi também acompanhou a movimentação desta classe trabalhista. Os 12 sindicatos que pertencem à Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul decidiram aderir à greve nacional proposta pela categoria. Antes mesmo dessa oficialização, alguns caminhoneiros participaram de mobilizações e bloqueios em estradas gaúchas. Assim como aconteceu em outros 15 estados. Por meio de nota, a FECAM-RS lançou a campanha Caminhoneiro Cruze os Braços, para pressionar o governo a mudar a política de preços dos combustíveis e suspender a cobrança de pedágio do eixo suspenso do caminhão quando vazios. Em Cruzalta, no noroeste do estado, a gasolina subiu 20 centavos nesta semana, com preço mínimo de R$ 4,61 o litro. Mas em algumas cidades gaúchas, o litro passa de R$ 5. A Petrobras aumentou os preços e os postos repassaram para o consumidor ainda no final de semana. Esse foi o 13º reajuste no mês e o quinto em menos de uma semana. O aumento no valor dos combustíveis foi o que desencadeou os protestos de caminhoneiros pelo país. Aqui no noroeste, houve registro de bloqueio na BR-158, mas sem impacto no trânsito. O presidente da FECAM, André Luiz Costa, assegura que a entidade não apoia o bloqueio de rodovias e depredações, como já ocorreu em outras greves da categoria no passado. O sindicato sugere que os caminhoneiros apenas cruzem os braços, ficando em casa, sem rodar pelas estradas. Uma paralisação no transporte poderia afetar, entre outros setores, a indústria de soja, cuja colheita no Brasil terminou recentemente. Isso em um momento em que o mercado internacional conta com o produto do país, o maior exportador global. Situação que impacta diretamente o escoamento geral do país, principalmente nos estados mais do interior, que são os estados produtores. Você vai acompanhar agora uma reportagem da Catarina Martorelli, que mostra e explica os motivos, e principalmente essa questão do óleo diesel, que impacta diretamente no custo de transporte, e com isso no custo de produção de cada cultura no Brasil. Caminhoneiros protestaram em pelo menos 17 estados e também aqui no Distrito Federal. Em muitos deles, houve interdição de rodovias. As manifestações são contra o aumento no preço do diesel, que teve alta de 0,97% nas refinarias. Esse reajuste começa a valer a partir desta terça-feira. Na semana passada, foram cinco reajustes seguidos. Os caminhoneiros dizem que o diesel representa 42% dos custos do negócio. Eles querem a isenção de impostos sobre o insumo. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, o preço médio do diesel nas bombas já acumula alta de 8% este ano. Pelo levantamento do IBGE, esse valor está acima da inflação acumulada no ano, que é de 0,92%. A Comissão de Minas e Energia, que dá a Câmara dos Deputados, marcou para o próximo dia 30 uma audiência para discutir essa escalada no preço do diesel. Vão ser convidados para a discussão representantes da Petrobras, do governo, de postos, das distribuidoras e também especialistas do setor. Catarina Martorelli, para o SBA. Em São Paulo, os protestos começaram no domingo. De lá, Gustavo D'Ângelo tem mais informações. Aqui em São Paulo, as manifestações começaram na noite de domingo, em trechos da rodovia Ayanguera, na região de Limeira. Ontem, houve paralisação nas zonas leste e sul da capital, no Porto de Santos e outras cidades do litoral paulista. Também foram registrados protestos na rodovia Presidente Dutra, nas cidades de Pindamoyangaba, Lorena, Jacareí e São José dos Campos. Também houve protesto no interior paulista, nas regiões de Americana, Paulínia e Bauru. Aqui na região de Barretos, onde eu estou, aconteceram manifestações nas cidades de Bebedouro e Ribeirão Preto. Em todos os atos, os manifestantes pedem a diminuição no preço do diesel. Gustavo D'Ângelo, para o SBA. Ainda nessa edição, a gente exibe a reportagem mostrando a movimentação dos caminhoneiros no estado do Mato Grosso. E nesta tarde de segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os números de exportação parciais do Brasil. Os números se referem a 13 dias úteis de embarque. E no caso da soja, foram embarcadas, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, 8.430.000 toneladas. Um volume bem interessante para esse período oficialmente considerado. É o que você acompanha conosco aqui na tela, comparativo com o mês passado, com o maio do último ano. Então, aqui trazemos um dado bem interessante. É importante lembrar que maio de 2017 é o mês recorde, é o único mês que chegou a um volume de quase 11 milhões de toneladas. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, eu sempre friso isso porque a NEC diz dados diferentes, bem mais altos do que esse que você está vendo aqui da Secretaria de Comércio. Maio, portanto, vem com 8.460.000 toneladas embarcadas. Ainda restam oito dias de embarques para o Brasil, portanto, vindo com bom volume. Só relembrando aqui o que aconteceu nos últimos meses. Abril deste ano foram 10.280.000 toneladas. Abril de 2017, 10.430.000. E maio de 2017, 10.950.000 toneladas, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. De acordo com os dados do órgão, o acumulado do ano até o mês de abril chega a um volume de 23.500.000 toneladas da oleaginosa. Esse montante é um pouco inferior ao acumulado da safra passada. Veja na tela comigo. Em relação à temporada atual, 2017-2018, o Brasil já embarcou 23.500.000 de toneladas do grão. Neste mesmo período do ano passado, eram 23.800.000. Já o valor da tonelada média embarcada pelas tradings que operam no Brasil atinge 404,70 dólares. É um número bem interessante quando comparado àquilo que acontecia em maio do último ano. E com esse valor pela tonelada embarcada, já alcança 3.420.000.000 de dólares de faturamento para as tradings. O que quer dizer, por projeção, ainda que o volume de soja embarcado seja menor, vai bater os 4.060.000.000 de maio do último ano. Esses são os dados aqui em relação aos embarques de soja. Veja só que os embarques de soja para maio ficam aí em 3.420.000.000 de dólares. Lembrando aqui que um dos dados que são interessantes de se comparar é com abril último, com 4.110.000.000 de dólares e que teve um valor por tonelada muito próximo. No mês passado também foram 404,60 dólares. Portanto, basicamente o mesmo valor que temos neste mês de maio de média para os 13 primeiros dias úteis de exportação. O plantio da nova safra de soja está caminhando com rapidez nos Estados Unidos. A evolução semanal foi de 21 pontos percentuais com a área destinada à oleaginosa no ciclo novo 2018-2019 já chegando aos 56%. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o ritmo está à frente do observado na safra passada e também na média das últimas cinco temporadas. No dia 20 de maio de 2017, apenas metade da safra norte-americana 17-18 havia sido semeada. Na média das últimas cinco temporadas, este índice estava em 44%. Portanto, 56% de tudo aquilo que deve ser destinado à oleaginosa já foi plantado até este último domingo. Em relação às lavouras de soja que já emergiram, já o índice aponta para 26%, bem mais elevado, 9 pontos percentuais, frente ao que foi identificado no mesmo período do ano passado quando as lavouras emergindo estavam em 17%. Veja conosco aqui o comparativo. Nós temos aqui a temporada 18-19 até o dia 20 de maio deste ano chega a 26%, na mesma data no passado eram 17%, média dos últimos cinco anos em 15%. Portanto, soja vem com desenvolvimento mais rápido do que o último ano e também a média dos últimos cinco anos. Bom, vamos saber então como que o clima se comporta para metade restante, um pouquinho menos do que isso, do que falta ser plantado por lá. A Juliana Rezende traz agora para a gente a previsão do tempo para os Estados Unidos. Oi, Juliana, boa tarde para você. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. O plantio da soja nos Estados Unidos vem avançando bastante. Os produtores agora de soja do país americano já semearam mais de 56% de áreas produtoras. Agora, ao longo dos próximos dias, vai seguir chovendo. Então, vai seguir mantendo o solo com bastante umidade, favorecendo esse início do desenvolvimento das lavouras. algumas áreas ainda devem receber chuva mais forte, como nas áreas mais ao sul, até pelo menos o dia 27 de maio. Tem risco para pancadas de chuva um pouco mais significativas e também mais intensas nessas áreas mais escuras do mapa. Volume de água em torno de 30 até 50 milímetros. Como essa chuva mais forte vai ficar mais localizada nas áreas mais ao sul do país americano, não deve atrapalhar o andamento do plantio da soja. A partir do segundo período, entre os dias 28 de maio até 1º de junho, agora a chuva vai se espalhar um pouco mais. Então, vai avançar um pouco mais pela parte central dos Estados Unidos e também pela faixa leste. Dessa vez, ainda vai seguir chovendo forte nessas áreas mais escuras do mapa. Nas áreas mais centrais, como tem áreas produtoras, ainda pode acabar atrapalhando, mas de maneira muito pontual, o andamento do plantio da soja nessas áreas. Agora, a partir do terceiro período, entre os dias 2 até o dia 6 de junho, a chuva agora vai perder intensidade em grande parte dos Estados Unidos. As pancadas devem persistir, só que dessa vez com volume mais baixo e não deve atrapalhar o andamento do plantio da soja, pelo menos no início do mês de junho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O assunto segue sendo soja e soja norte-americana. E havia uma clara tendência, desde esse final de semana, depois das conversas entre os representantes de Estados Unidos e China, e principalmente nesta segunda-feira, quando você viu aqui em destaque na Agricultura BR, o presidente norte-americano Donald Trump, que anunciou no seu Twitter o fim da situação de conflito comercial entre China e Estados Unidos, já se dava uma certa pontuação de que teria uma acomodação. O fato já acontecia nesta segunda-feira com a suspensão do sistema de tarifas impostos pela China em relação aos Estados Unidos. Entre os dois países está acertada essa questão. Entretanto, apesar disso estar ocorrendo no momento, tem uma elevação para os valores de soja em Chicago. A perspectiva era de uma abertura de soja em Chicago em alta nesta terça-feira, fato que acabou se confirmando, principalmente por conta também de uma disposição chinesa em fazer compras a mais dos Estados Unidos, no caso, inclusive, de soja. Seria um volume 40% superior, um fator que o mercado está um pouco cético em torno disso vir realmente a acontecer entre Estados Unidos e China. Uma ampliação elevada nas vendas de produtos agrícolas para os chineses. De qualquer modo, soja sobe. E a soja subia em Chicago, fechava um fechamento em Chicago nesta última segunda-feira com 20 centos de dólar acima nas posições de curto prazo e hoje vai subindo cerca de 6 centos de dólar nas posições negociadas. As posições aqui que tem maior liquidez são a de julho, tem mais de 40 mil contratos, setembro tem uns 20 mil contratos no momento. Julho vem com 10 dólares 31 centos por bushel, vai ganhando 6 centos, agosto também ganha o mesmo volume, vem a 10 dólares 35 centos por bushel, setembro 10 dólares 36 centos por bushel e janeiro de 2019 10 dólares 39 centos por bushel. Por enquanto, dentro daquilo que o mercado esperava, situação precificada depois dessa possível calmaria entre China e Estados Unidos. Aqui no Brasil, o dólar comercial segue negociado em um patamar bastante elevado, favorecendo as cotações da soja no país. A alta do dólar, enquanto favorece os negócios de vendas, traz já alguma preocupação em relação aos custos de produção para a próxima safra. A gente acompanha como vem negociada a moeda norte-americana no Brasil hoje, em queda, queda forte, superior a 1%, mas ainda assim em um patamar bastante alto, negociada agora a 3 reais 64 centavos, mais 7. E um grande simpósio. Acontece na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, na data de hoje e também amanhã. E fala a respeito de confinamento, produção de grãos. Trata-se do Confinar 2018. O evento reúne profissionais de vários setores, do elo da cadeia produtiva da pecuária de corte, também estudantes e membros ligados ao mercado agrícola. Bom, quem está lá neste momento é a repórter Kayle Rodrigues, nós conversamos com ela para saber um resumo, o pessoal ali já está num momento já mais de descontração, mas um resumo do que está acontecendo, o que já aconteceu na manhã de hoje. Boa tarde, Kayle. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. E a todos. Fabiana, a movimentação está bem grande por aqui, sabe? Os produtores estão comparecendo e, claro, eles querem saber das tecnologias, das novidades da sétima edição do Confinar. Fabiana, ao meu lado está o Alexandre Mendonça de Barros, que tem uma vasta experiência em consultoria de agronegócio e acabou de ministrar uma palestra no Confinar. Boa tarde, Alexandre. Vamos falar sobre os impactos das eleições para este ano, tanto para o mercado da pecuária como agricultura. O que a gente pode aguardar? Boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês. De fato, as eleições vêm mexendo um pouco com os ânimos do Brasil, do Brasil todo. Recentemente, o Real se desvalorizou muito, foi um pedaço da explicação da alta do milho, da soja, a gente estava vendo as matérias de soja. É importante, o Real estava 3,20, 3,30, pula para 3,70, e isso ajudou a puxar muito o preço dos grãos. Há um ambiente de risco no cenário político brasileiro. A gente sabe que o grosso do problema brasileiro é arrumar as contas públicas, as reformas precisam continuar para que o equilíbrio fiscal do governo se restabeleça e, evidentemente, podem ter candidatos que não agradam o mercado. Tem muita gente falando que não precisa fazer a reforma da Previdência, a gente sabe que tem que levar ao Congresso essas reformas a passar no Congresso. Tem gente que tem medo que o próximo presidente não consiga conduzir essa articulação com o Congresso. E, evidentemente, se nada for feito de reforma, a gente pode ver um nervosismo adicional. Não é impossível pensar o Real voltar para 4,00, lá na época das eleições, e isso, evidentemente, vai ajudar na formação de preços de grãos. Então, a política contamina um pouco esse ambiente de formação de preços na agricultura. A gente está falando de preço, vamos falar do preço do milho para o agricultor. Está num bom momento, mas já para o pecuarista já não está muito animador. O que a gente pode esperar? De fato, o milho é o mais nervoso de todos nesse momento. Estamos diante de uma safrinha, que é muito relevante para restabelecer a oferta. A primeira safra de milho no Brasil desse ano foi bem menor que a do ano passado, cerca de 6, 7 milhões de toneladas menores. E a gente está vendo que a safrinha está correndo risco. Falta de chuva no Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, até em Goiás. Risco de geada, né, esse final de semana aí, Paraná inteiro preocupado com a geada. Mas, felizmente, essa onda de feita fria não prejudicou, mas virão outras e geram uma insegurança muito grande com a oferta de milho. Nesse contexto, o milho subiu muito, né? Puxado por Chicago também, que o milho subiu lá, e pela desvalorização do real. A gente acha que ainda dá para salvar uma safrinha relativamente boa. Quem sabe o preço do milho pode perder um pouco de impulso. Mas, obviamente, depende do andamento do clima nas próximas semanas. É fato que um pedaço do potencial produtivo já foi. Então, preocupa, né? Bom para o produtor, complicado para o confinador, que é o confinar aqui que nós estamos juntos. É uma preocupação grande, porque, de fato, a margem do confinamento caiu muito. O estilo de produção acaba sendo elevado, né? Alexandre, vamos falar da safra de milho nos Estados Unidos e também na Argentina. O que a gente sente? Como que ela pode impactar aqui para a gente? A da Argentina já impactou, né? A Argentina é uma importante exportadora de milho, em geral, terceiro maior exportador, quarto maior exportador do mundo, depende do ano. A gente imaginava que a Argentina aí teria, dera para colher esses 44 milhões de toneladas, e provavelmente esse número está na casa dos 30, né? Esse milho argentino entra, em geral, no sul do país, para abastecer, e é um milho que está com dificuldade de ver. Com relação à safra americana, o cenário climático é um cenário de neutralidade, né? Indo para a El Ninho, mas vamos dizer assim, a safra americana deve se conduzir no cenário neutro. O plantio avançou muito bem, como vocês acabaram de noticiar, o ambiente climático não é ruim, e eu não consigo apostar hoje contra a safra americana. Então, a tendência é uma safra dentro da normalidade, né? Evidentemente, está sendo semeada, o risco climático sempre existe na agricultura. Mas, diante do cenário que está aí, por enquanto, não tem nada que vai contra a safra, seja dos Estados Unidos, seja da Ásia, está chovendo muito bem, e até da Europa. Então, de um modo geral, por enquanto, pelo menos, o cenário é de uma boa safra no Hemisfério Norte. Qual seria, então, a orientação para o agricultor? Olha, eu acho que o milho está dando chances de venda muito boas, tá? O que está difícil ao agricultor é saber quanto vender, porque não sabe quanto vai colher, né? Então, é difícil você se comprometer com uma safra que eu sequer colhi, né? Então, tem muita gente, entretanto, que está estocada em milho. O mercado tem dado bons preços e boas oportunidades de venda. Eu sou adepto nesse negócio há muito tempo, como consultor de mercado, não é zero, um, né? E fazendo uma média de comercialização, e apareceu preços muito bons, não só para essa safra, mas pensando safrinha do ano que vem, né? O importante é o agricultor se planejar, né, Alexandre? Exatamente, eu acho que há momentos de venda, eu acho que esses momentos estão aparecendo, estão diante do produtor, e dá para aproveitar um pouco esse ciclo de alta que apareceu. Ficar de olho no mercado. Exatamente, informação todo dia. Ok, então, muito obrigada, Alexandre, pelas suas informações. Então, Fabiana, Juliana, é isso que vocês acompanharam, né? Mas o que a gente sente é que o produtor, o agricultor, ele está comparecendo nessa sétima edição do Confinar para se atualizar, para ver como que está o mercado, o que fazer, o que não fazer. Lembrando que o Confinar começou hoje e vai até amanhã, então aí a gente tem praticamente dois dias de evento e que está bem movimentado por aqui. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Caile Rodrigues, bom trabalho para você. Na tarde de hoje, continua essa transmissão, é amanhã também, amanhã inclusive com uma transmissão especial aqui dentro do Agricultura BR, levando para você debates e temas importantes sobre confinamento, mercado, mercado do boi, mercado também de grãos. E a gente vai para um rápido intervalo agora. Ainda hoje, vamos ouvir a equipe do Rali da Safra para comentar a respeito do desenvolvimento das lavouras de milho e safrinha no estado do Mato Grosso. Participe conosco, você participa mandando mensagem no nosso WhatsApp, no 67996562266. Fique com a gente, nós voltamos já. Por enquanto, a gente fica sabendo como que o clima vai se comportar então para importantes estados produtores que estão com milho em desenvolvimento no campo. Quem fala a respeito para a gente é a Juliana Rezende. O desenvolvimento das lavouras de milho e segunda safra da região centro-oeste e também do Paraná acabaram sendo prejudicadas ao longo dos últimos períodos. Foi a falta de chuvas, o predomínio de tempo mais seco que diminuiu as condições hídricas do solo e também acabou diminuindo o potencial produtivo das lavouras de milho e segunda safra. Agora, a umidade do solo ainda segue mais baixa em grande parte do estado de Goiás, Mato Grosso e uma pequena parte da faixa leste do Mato Grosso do Sul. Isso porque nos últimos dias voltou a chover. Foi uma frente fria que avançou no último final de semana. Trouxe chuvas para as principais áreas produtoras de milho segundo a safra, como é o caso do Paraná, Mato Grosso do Sul e também toda a faixa oeste do Mato Grosso. Nessas áreas onde choveu, as condições hídricas do solo melhoraram bastante. Tanto que no Paraná, agora a umidade do solo já alcança índices em torno de 70% a 80%. Essa condição também acontece no Mato Grosso do Sul. Goiás é o estado que menos recebeu instabilidades nos últimos dias, tanto que ainda se mantém com o solo um pouco mais seco. Para os próximos dias, ainda vamos ter períodos de tempo mais seco em grande parte do centro-oeste e também do Paraná. Isso porque conforme a frente fria que avançou no último final de semana, trouxe chuvas melhorando as condições hídricas do solo dessas áreas. Então, conforme essa frente fria avançou, atrás dessa frente fria foi uma massa de ar mais seco que acabou avançando. Então, por conta disso, essa massa de ar mais seco agora atua em grande parte do centro-oeste garantindo tempo firme em grande parte da região centro-oeste e também do Paraná. Dessa vez, é o norte de Goiás que pode receber chuva ao longo dos próximos cinco dias, mas são pancadas muito fracas e isoladas, ou seja, que não tem potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo. Agora, conforme essa massa de ar mais seco ainda atua, ela mantém também sensação de frio ao amanhecer. Então, as temperaturas vão seguir ainda um pouco mais baixas em grande parte do Paraná, pode ainda alcançar o sul do Mato Grosso do Sul, mas essas temperaturas não vão baixar de forma tão significativa a ponto de trazer riscos de geada para as áreas produtoras de milho segunda safra. Então, mesmo com essas temperaturas mais baixas, não tem risco para a geada acontecer em áreas produtoras de milho. No decorrer do segundo período, entre os dias 28 de maio até 1º de junho, agora volta a chover na região sul. No Paraná, essa chuva vai voltar a acontecer de maneira muito irregular. Ainda teremos períodos de tempo mais firme, principalmente no norte do Paraná, e grande parte da região centro-oeste ainda deve permanecer com o tempo firme entre o final do mês de maio e também o começo do mês de junho. Então, no decorrer das próximas semanas, ainda teremos períodos de tempo bastante seco em áreas produtoras de milho segunda safra do Paraná e também em região centro-oeste. Isso deve seguir mantendo o solo mais seco, principalmente naquelas regiões onde não foi possível recuperar essas condições hídricas do solo, como é o caso do estado de Goiás, principalmente. Então, as lavouras, que já vem tendo algumas perdas no estado de Goiás, ainda deve permanecer com baixo potencial produtivo. Agora, nas demais áreas, como o solo aumentou bastante as condições hídricas, a tendência agora é de uma pequena diminuição ao longo dos próximos dias, mas não a ponto de trazer perdas mais uma vez para o milho segunda safra em áreas da região centro-oeste e também do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Juliana. A gente acompanha agora como estão as cotações do milho em dois importantes estados produtores, os maiores, Mato Grosso e Paraná. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O plantio da safra 2018-2019 de milho dos Estados Unidos segue avançando sem nenhum problema. O ritmo está bastante intenso, já chegando à reta final. O clima tem colaborado para as atividades de semeadura da nova safra de grãos por lá. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, até este último domingo, dia 20 de maio, 81% da área prevista já havia sido plantada. De acordo com os dados, de acordo com os dados, então, a gente coloca na tela para trazer a comparação com as safras anteriores. Veja que nesta mesma época do ano passado, 82% da temporada 17-18 já estava nos campos e a média das últimas cinco safras traz o índice similar ao que temos no ciclo atual, 81%. Os dois principais estados produtores, Illinois e Iowa, contam com 96% de área plantada e 86% respectivamente. Metade das lavouras cultivadas já emergiram nos Estados Unidos e traz uma situação muito próxima àquilo que acontecia à média dos últimos cinco anos. Veja só aqui os dados, que na temporada 18-19 até este dia 20 de maio, vem com 50% delas em situação de imersão, elas vêm emergindo. Em relação à temporada 17-18, ano passado na mesma data, estava em 51%, traz um ponto percentual de atraso frente ao último ano. Mas quando comparado à média dos últimos cinco anos, essas lavouras norte-americanas da temporada 18-19 estão em 47% de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Agora sim nós trazemos os destaques para o milho negociado em Chicago. O pessoal soltou a cotação aí, mas a gente solta agora os dados para o milho negociado na Bolsa Norte-Americana. Posição de julho vem a US$ 4,06 por bushel, vem ganhando US$ 3,00 no momento. Posição de setembro também a US$ 4,14 mais 4 por bushel. Dezembro, US$ 4,24 por bushel e março de 2019 a US$ 4,32 mais 2 por bushel. Hoje a expectativa realmente era de um pouco mais de força nos negócios com Chicago, principalmente por conta da situação do fim do conflito comercial, ou pelo menos suspenso esse conflito comercial entre China e Estados Unidos. E nós vamos para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje você fica sabendo sobre um livro que vai ser em breve lançado em Mato Grosso do Sul a respeito da fisiologia da cana-de-açúcar. E ainda hoje informações importantes sobre café, sobre as exportações brasileiras e também como os Estados Unidos têm visto a produção aqui do Brasil. Nós voltamos em instantes. E começou a etapa do Rali da Safra 2018, que trabalha com milho e co-percorre todas as áreas de produção do país. A gente vai falar com representantes da equipe do Rali da Safra para saber sobre o andamento das lavouras no campo. Uma das equipes, Fabiano, vai ainda a campo só no dia 4 de junho para passar pelos estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná e colocar um ponto final nas expectativas da safra atual. Vale destacar que esses dois estados têm passado por uma forte estiagem, fato esse que pode vir a derrubar a produção. Para falar sobre o assunto, vamos conversar pela internet com o André De Bastiani, ele que é analista e sócio da Agroconsulta e realizadora do Rali da Safra e que já faz esse trabalho há 15 anos. André, é um prazer conversar contigo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E nós queremos saber como que os primeiros números, os primeiros dados que o Rali tem identificado a campo, o que eles estão contando sobre as áreas de produção. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Juliana. É um prazer falar com vocês e todos os telespectadores aí do canal do Boi. De fato, o Rali já está a campo, essa é a segunda semana que a gente está percorrendo as áreas de produção com o intuito de fazer um levantamento o mais preciso possível. E para isso, de fato, a nossa equipe está fazendo uma série de amostras nas lavouras pelas quais a gente está passando. Essa é a metodologia do Rali, que ela preza muito por esse dado de campo, não só um dado que você levanta com pessoas da região, mas sim a gente in loco. Então, para isso, a gente desenvolveu uma etodologia, temos aí montado uma base de dados ao longo dos últimos anos que nos permite inferir aí alguns pontos muito interessantes em relação à safra corrente. A gente já percorreu o Mato Grosso, estamos ainda no Mato Grosso nessa segunda semana e até então a gente tem se surpreendido positivamente com os dados de campo. O Mato Grosso, principalmente a região do Médio Norte, todo em torno da BR-163, conseguiu fazer o plantio dentro do calendário ideal da safra. E o que a gente tem visto em termos de produtividade, das primeiras lavouras que estão sendo colhidas, mas também aí já pelos dados que a gente está levantando a campo, é que a produtividade vai ser boa. Claro que a nossa base de comparação é muito ruim, porque ano passado a gente teve uma safra excepcional e você conseguir resultados iguais nessa passada é mais difícil, sem dúvida alguma. Mas de fato a gente sabe que essa safra não é feita só de flores, a gente tem problemas bem sérios aí pela frente e conforme vai avançando a semana, a gente vai entrando nas regiões que têm os maiores problemas. E nós estamos falando em especial aí o sudoeste de Goiás, que tem os problemas relativos aí, principalmente relativos ao período mais tardio de plantio. e quando a gente entrar no Mato Grosso do Sul, que isso vai ocorrer aqui há duas semanas e vamos percorrer todo o sul do Mato Grosso do Sul e daí adentrando o estado do Paraná, olhando a região oeste e norte do Paraná, a gente sabe que a gente vai encontrar uma situação muito mais crítica. Lá é lá onde se concentram os problemas dessa safra. Tivemos períodos de estiagem muito longos, mais de 40 dias nessas regiões e um período de estiagem que ocorreu justamente no período de penduamento, que é um período crucial para a determinação aí da produtividade dessas lavouras. Então, eu ali continuo a campo, temos mais aí duas semanas aí de avaliações e a gente vai conseguir após ter um dado bastante preciso sobre a produção brasileira de milho segunda safra. A gente sabe que muito do milho foi plantado fora da janela ideal por conta do atraso no ciclo da soja, né? Mas pode-se dizer que o produtor, ao ver o mercado mais satisfatório ao seu bolso, resolveu aí por fim semear o cereal e acabou fazendo plantio mesmo fora da janela? Sim, na verdade isso ocorreu. A gente tem uma área de milho safrinha esse ano muito parecida com o ano passado, teve algumas reduções pontuais de área porque o calendário já tinha avançado demais, então a gente encontrou produtores sim plantando milho ao longo do mês de março, que não é mais o calendário ideal para essa safra. Mas, a princípio, o que a gente olhou no Mato Grosso é que o calendário ocorreu sim num período mais favorável. Eu diria que até dia 20 de fevereiro, no máximo, até o final de fevereiro, a maior parte do plantio do Mato Grosso ocorreu. Agora, Mato Grosso do Sul e Paraná, que foram as áreas mais afetadas, foram plantadas um pouco mais atrasadas, digamos assim. Para encerrar, o Rali da Safra faz esse trabalho com milho já há muitos anos. O que mudou no cenário que foi identificado desde os primeiros ralis em relação ao milho de segunda safra até este que está sendo conferido neste momento pelas equipes de campo? Fabiano, eu não sei se te escutei, te entendi a pergunta, está um pouco difícil o áudio, mas imagino que seja mais relativo à produção. A gente está vendo, este ano, sim, uma produção menor do que o ano passado. O nosso primeiro dado de estimativa era algo de em torno de 60 milhões de toneladas para a produção do milho de safrinha. No ano passado, só para lembrar vocês, a gente produziu 68 milhões. Porém, a gente sabe que a nossa tendência, o nosso viés aqui é um viés de baixa. Então, provavelmente, quando a gente encerrar o Rali, a gente vai ter um dado mais baixo ainda em termos de produção do milho safrinha. E isso vem também um pouco ajudar na manutenção dos preços, que são essenciais para a manutenção da atividade. E para falar sobre essa publicação, a gente já está aqui com o Kleber Jadoski, ele que é professor e coordenador do curso de agronomia da OCDB, Universidade Católica Dom Bosco, um dos autores desta obra, não é? Kleber, obrigada pela sua vinda aqui. Obrigado pelo convite, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão assistindo o canal Rural. Professor Kleber, a publicação, esse resultado de pesquisa, o que ele traz? O que ele muda, o que ele mostra em torno da produção de cana-de-açúcar em relação à sua fisiologia, inclusive, que leva o nome do livro? Isso, esse trabalho vem trazendo o desenvolvimento da cana-de-açúcar, mostrando, então, várias fases da cultura. E isso vem trazer para estudante, para o professor e também para tanto produtor e também para quem está ativo dentro da área, como engenheiro agrônomo, que queira reciclar seus conhecimentos, entendendo da fisiologia da produção da cana e depois poder diagnosticar problemas dentro da produção, ao longo do seu desenvolvimento, dentro do seu cultivo, conhecendo as fases. Então, você tem as fases do desenvolvimento da cultura, entendendo ela, como ela está agindo com o ambiente, absorção de nutrientes, absorção de água, desenvolvimento do sistema radicular, desenvolvimento das folhas, entendendo como o açúcar, no caso da cana-de-açúcar, vai, então, sendo produzido, o clima envolvendo isso, depois a questão de maturadores, fotoperíodo, então, para conseguir direcionar melhor a sua produção. Então, dentro dessa abordagem do livro, nós abordamos todas essas fases do desenvolvimento da cultura, também a questão dos aspectos dos maturadores, do florescimento e dos aspectos produtivos do açúcar na cana, o aspecto tecnológico, que é importante depois no diagnóstico da usina. Toda pesquisa, professor, leva-se um bom tempo, né? Esse trabalho já tem sido feito há uns três anos, pelo que o senhor nos conta. Isso. E o que que, de fato, foi descoberto? Teve alguma descoberta em relação à fisiologia da cana-de-açúcar, é que a comunidade científica não sabia, até então, números ou dados que podem favorecer, então, a produção nos lugares produtores? Isso. Então, dos materiais que nós temos, né, de publicações envolvidas com a cana-de-açúcar no Brasil e no mundo, todos eles envolvem a parte da fitotecnia, variedades, desenvolvimento de técnicas. E com esse livro a gente junta, então, traz a borda da fisiologia para esse desenvolvimento dessas técnicas. Ao longo do tempo, né, foram aí, no mínimo, três anos de estudo, dentro dos autores, né, somos seis autores do livro envolvendo o CDB, a Unesp, a Exalc, a Unipam, né, então, com pesquisadores importantes dentro da área da fisiologia, né, nomes conhecidos como o João Domingos Rodrigues, o professor Durval, né, e dentro desse trabalho, vários aspectos foram tirados, trazendo a maior importância, né, de alguns esquisitos que, às vezes, ficam à mercê, né, ficam na dúvida, no qual a gente tenta sanar, então, com as respostas da fisiologia. Professor Kleber, sobre esses aspectos fisiológicos da planta, considerando também ali elementos que vão fazer ter uma TR maior, uma TR menor, os fatores climáticos, e entre as situações, entre as áreas de produção, nós sempre ouvimos falar, né, tem uma queda de produtividade por conta de fator X, fator Y, por conta de envelhecimento de canavial, esses elementos, eles podem ser previstos, podem ser contidos, ao analisar esses aspectos fisiológicos da planta, ou pelo menos prever quando que isso vai ocorrer exatamente? Sim, a questão, isso é o cuidado de quem está manejando a área, né, do engenheiro agrônomo, essa visão, esse dia a dia que ele passa junto da lavoura e do conhecimento da fisiologia, então, ele pode conhecer muito bem as variedades, as cultivares que ele está utilizando, o quanto ela pode ter, tem a potencialidade de produzir, mas aquele cuidado, entendendo o meio, o clima, a nutrição e as variações que esse clima dá ao longo do tempo, ele pode ter uma certa, prever alguns resultados que ele pode sanar, ele pode até, mas assim, se prevenir ao longo do tempo, dentro desse cultivo. As novas tecnologias envolvendo a cana-de-açúcar, tem sido comentadas mais recentemente, né, a gente até noticiou aqui no Agricultura BR, lançamentos de variedades transgênicas, parece que a primeira do Brasil, né, foi aprovada por comunidades científicas lá fora, como que está o desenvolvimento, então, de novas cultivares para a cana-de-açúcar, visando a melhor produtividade? Sim, bom, o desenvolvimento de cultivares e o melhoramento, ele é longo, né, ele leva anos para se trazer essas novas cultivares, né, esse novo desenvolvimento. O importante dentro disso, né, é que se aumente a produção utilizando a área que se tem, a mesma área, né. E a cana-de-açúcar, ela vem aí, das últimas décadas, né, ela então teve um aumento, né, bem progressivo dentro da produção e da qualidade desse açúcar. Então, novas variedades estão vindo, né, o transgênico, ele vem acelerando esse processo, né, nessa questão. É interessante porque tem um outro viés ambiental, mostrando que a cana-de-açúcar, ela retira, então, esse CO2 da atmosfera, né, então, ele está ali ajudando na questão do aquecimento global, né, e também produzindo, né, o açúcar e também o álcool, que é um combustível, né, que a gente consegue utilizar aí de uma forma mais racional com o meio ambiente. Então, mais uma questão que agrega aí a produção de cana-de-açúcar. Essa produção de cana aí, quando falamos desses aspectos, né, que são característicos da planta, hoje ela é utilizada para várias funcionalidades, uma usina trabalha tendo um mix de produtos hoje diferente, além do etanol, além do açúcar, ela vai produzir energia, ela produz outros substratos que são utilizados. O Mato Grosso do Sul tem algumas usinas que conseguem ter essa atividade. Pensando nisso, quando nós estudamos, né, os pesquisadores estão estudando essa fisiologia da planta, hoje é possível identificar ou partir para um princípio de produzir mais etanol, produzir mais açúcar, de acordo com o mercado mesmo, considerando o aspecto fisiológico? Isso, você tem, dentro do crescimento da planta, nos períodos de produção, determinar quando é o melhor momento de maturação da cana. Então, você consegue estimar, dentro daquilo, o quanto pode ser de açúcar, o quanto pode ser, o quanto daquilo vai se transformar em álcool. E, claro, jogando com o clima, né, que o clima é difícil de ser controlado. Mas os aspectos importantes dos subprodutos, né, vem a energia, né, o uso da palha, da palhada e do bagaço, a produção de energia é um ponto muito importante a ser levado em conta também, né, porque essa questão do ambiente, além do combustível, do álcool, produção de energia, uma energia limpa, né, O CO2 vai voltar para a atmosfera? Vai, mas ele entra no ciclo, né, a cultura, ela volta a retirar esse CO2, absorve esse CO2, né, então ele volta no ciclo de uma forma correta, né, e utilizando para a produção da energia elétrica. Você tem também a questão também do uso da própria energia para a própria usina também, então diminuindo o custo de produção, né, a questão do melhor momento da colheita da cana, a questão racional da produção daquele açúcar, daquele álcool dentro do cultivo. Tá certo, professor. Bom, a pergunta que nós vamos fazer agora é o seguinte, para a gente já encerrar a entrevista, quem está interessado, seja produtor rural, seja pessoal também das usinas, está interessado na publicação, saber um pouco mais dessa atividade que envolveu diversos pesquisadores, como é que ele faz para fazer a aquisição, ter acesso ao livro? Bom, o livro, ele está disponível na editora Andrei, né, então entra no site da editora, né, então ela tem especificidades dentro das áreas, tem da agricultura, tem o livro de fisiologia da produção de cana-de-açúcar, e vai estar disponível, então, para entrega. Tá certo, então, professor Kleber, obrigado pela sua participação. O Agricultura BR Responde de hoje, o Agricultura BR Entrevista de hoje, conversou com o professor e pesquisador Kleber Jadosk, falando a respeito da fisiologia da cana-de-açúcar. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo comercial, é bem rapidinho, já já voltamos com a previsão da safra brasileira de café na visão dos norte-americanos, até já. Estamos de volta, atenção o setor da cafeicultura para os dados que vamos apresentar agora. O Brasil pode colher mais de 60 milhões de sacas de 60 quilos de café na safra atual. Quem fez esta previsão foi o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no seu relatório anual sobre a safra brasileira do grão, que foi divulgado na semana passada. Na visão dos norte-americanos, o clima favoreceu a produtividade e o enchimento de grãos da safra no Brasil, em especial aquelas áreas produtoras de café robusta, ou também chamado por aqui de conilon. Além disso, o ano de bienalidade positiva para a variedade arábica também contribuiu para este número previsto pelo órgão, que se confirmado, vai ser recorde para o país. Vamos relembrar então como que foi a produção de café do Brasil nas últimas safras. Temporada 14 e 15, na visão dos norte-americanos, o Brasil colheu 54 milhões e 300 mil sacas de 60 quilos do grão. Safra seguinte, 15 e 16, foram 49 milhões e 400 mil. Temporada 2016 e 17, 56 milhões e 100 mil sacas. Temporada passada, 50 milhões e 900 mil e a projeção atual para a safra 2018-19 é de que o país colha 60 milhões e 200 mil sacas, um volume que fica 9 milhões e 300 mil superior ao ciclo passado. O Departamento de Agricultura norte-americano entende que a produção de arábica no Brasil vai totalizar 44 milhões e 500 mil sacas, enquanto que a de Conilon deve chegar a 17 milhões e 500 mil sacas. Bastante otimista aqui com a produção de café no Brasil, Departamento de Agricultura norte-americano. Na cor vermelha, você tem aqui a produção de arábica e na verde é de robusta. Veja só, o arábica na 17,18, de acordo com os americanos, chegou a 38 milhões e 500 mil sacas. Enquanto que o arábica, como eu disse, tem uma projeção de alcançar 44 milhões e 500 mil sacas. De acordo com o Departamento de Agricultura americano, o robusta na temporada 17-18 teve produção de 12 milhões e 400 mil sacas e a 18-19, 15 milhões e 700 mil sacas de café. Na visão do órgão norte-americano, é a produtividade média dos cafezais do Brasil neste ciclo O principal motivador desse resultado recorde, se confirmado, rendimento médio por hectare deve ficar em 29,22 sacas, número esse que deve ser o maior da história. A gente confirma este dado, então, nesta nova tela que mostra a produtividade do país nas safras passadas. A gente vê que ela tem esse movimento de sobe e desce, na maioria dos casos, por conta da bienalidade positiva da variedade arábica. Lembra que a gente sempre comenta aqui, o arábica, ele inverte entre um ano de alta produção e um de baixa? Esse ano, 2018-19, é de alta, por isso vemos a coluna lá em cima. E se esse número do departamento for confirmado, vai ser o maior rendimento dos cafezais do Brasil da história. 29,22 sacas. A gente vê os anos anteriores ali, ficando entre 23 até 27 sacas por hectare. O número deste ciclo, portanto, se confirmado, maior da história, acima de 29 sacas. Confira conosco agora como é que está a colheita do café no Espírito Santo, fator climático para lá. Quem fala a respeito do assunto é Juliana Rezende. Ao longo dos últimos períodos, os produtores de café do Espírito Santo começaram as atividades de colheita. Só que como o solo acabou se mantendo um pouco mais seco em períodos anteriores, por conta da falta de chuvas, algumas lavouras de café acabaram mantendo o desenvolvimento um pouco mais atrasado. E por ainda não estar pronta em relação às atividades de colheita, alguns produtores podem atrasar as atividades de colheita no campo. Agora, as condições hídricas do solo estão um pouco melhores no Espírito Santo. Isso é porque, nesta fase, as instabilidades que vêm lá do oceano acabam sendo transportadas para toda a costa da região sudeste, acabam intensificando as pancadas de chuva. Mesmo que essas pancadas não sejam fortes o suficiente, volumosas, elas acabam sendo frequentes. E é por conta disso que o solo vem se mantendo com boas condições hídricas. Índices de umidade em torno de 50%, 60% em grande parte no estado do Espírito Santo. E durante os próximos dias não vai ser diferente. É justamente a circulação dos ventos no oceano que acaba transportando mais umidade do oceano contra a costa, acaba favorecendo as nuvens mais carregadas ficarem um pouco mais persistentes na região. Então, a chuva não deve vir de maneira tão volumosa, mas deve vir de maneira frequente. As pancadas de chuva no estado do Espírito Santo seguem com baixo volume, ficando em torno de 5 a 15 milímetros em grande parte do estado. No decorrer do segundo período, entre os dias 28 de maio até 1 de junho, chuva fraca ainda vai persistir no Espírito Santo. E a partir do dia 2 de junho, essa chuva, mais uma vez, vai seguir concentrada em todo o estado do Espírito Santo. Então, durante os próximos períodos, até pelo menos a primeira semana do mês de junho, tem previsão de chuva persistente no estado do Espírito Santo. Essas pancadas devem alcançar grande parte da produção de café na região. Para os produtores que já começaram as atividades de colheita, apesar dessa chuva ser mais fraca, não atrapalha o andamento das atividades no campo. E essa chuva, se tornando um pouco mais frequente, mesmo que não tenha elevado volume de água, deve seguir mantendo o solo com mais umidade e favorecer aquelas lavouras que ainda estão em fase de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui você confere como é que vêm os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Você confere os dados neste momento. A soja segue subindo agora um pouco menos do que na abertura do Agricultura BR. Julho vem a 10 dólares 30 centos mais 4 por bushel. Agosto 10 dólares 34 centos. Setembro 10 dólares 35 centos o bushel e janeiro de 2019 10 dólares 39 centos por bushel. Assim vem os negócios com soja em Chicago. E o dólar vem em mais um dia de movimento de queda no Brasil, depois de ter fechado nesta última segunda também em baixa. Ainda assim o patamar é bem alto. Moeda norte-americana é negociada na venda a 3 reais 63 centavos mais 7. A gente já já confere a variação. Você acompanha o fechamento da moeda na terceira edição do programa. Esta vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua participação e companhia também ao longo desta última hora e meia. Desejando todos uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio. Sempre com você a todos. Uma ótima tarde e até mais.